Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Baltar, o seu canal de gameplays de um velho de meia-idade que gosta de todos os games. Já se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, acesse o nosso site rbhistoria.net se você quiser comprar um super PC game e ficar por dentro de todas as promoções. Entre também no nosso grupo do Telegram e vamos lá testar o game As Mentiras de L. Opa, As Mentiras de P. Vamos lá. Configurações. Rode ativado, sangue ativado, legenda ativada, câmera, superiorizar desempenho. Vamos lá. Mentindo, caralho, olha lá. Vamos lá, hein galera. Esse game aqui quando apareceu o primeiro trailer, a galera ficou doida. Valeu, peregrin. O velho Gepetto. É a temida real, né? Eita caralho. Peguei ele uma lanterna. Cara, o boneco está um pouco desgovernado. Mas as ruas não estão segundas. Ou vai ser útil no seu caminho para o hotel. Vamos lá. Caminho do equilíbrio. Bastardo. Destreza. E força. Vamos botar força. Pokémon de Chernobyl. Pokémon de Chernobyl. Cara, olha o que os caras mostraram para a gente. E olha o gráfico disso aqui. Quando saiu aquela gameplay, eu falei que eu não ia ser isso tudo, né? Pelo menos graficamente, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Não está péssimo não, cara. É, mas eu achei, tipo assim, se fosse ser uma evolução do Dark Souls. Não, é Dark Souls. Tá, célula para recuperar PV. Vamos ver. Correr, errou. Óbvio. Pinocchio do caralho. Ativa o espaço superior do cinto. Tá. Então, se eu quiser encher o sangue, né? Ó, tá com uma sensibilidade muito grande o controle. E isso aqui é uma foda, ó. Isso aqui é uma desgraça, cara. Porque o boneco dano eu, né? O boneco fica desgovernado. O boneco fica desgovernado. A voz... Ele erra o... Cara... É muito Dark Souls. A parada. Só que eu achava que seria uma evolução do Dark Souls graficamente. Aqui, não. Porra, olha essa porra, cara. A não ser que no PC esteja espetacular. Mas eu acho difícil. Tá, mesma coisa? Pô, isso é muito escroto. Aqui, não tem nem reflexo na parada. Isso é muito escroto, né, cara? Os caras mostram uma parada absurda. Aí, quando chega na hora... Pô, o negócio tá feio, cara. Aqui, olha a textura dessa porra. Caralho, isso aqui roda no Play 4. Só tu baixa a resolução. Olha lá, nem a iluminação... Que parecia estar bonita, está bonita. Tá muito embaçado. Cara, olha. Eu já venho reclamando da resolução do PlayStation 5 já há muito tempo. Realmente tem me incomodado, cara. Não pode mudar no meio do jogo. Deixa eu desativar o HDR. Ver se fica melhor. Não é uma merda. Ficou um pouquinho melhor sem o HDR. Mas... E outra coisa, é... Tem stuntering aqui. Stuttering não. Tem queda de quadro. O que você sente? Que cai os quadros um pouquinho aqui. Nada muito grotesco. Deve, tipo, cair pra... 55. Ele demora... Quando você erra o golpe. Ele demora. Deixa eu ver se... É ok, cara. Ok, né? Pro padrão Game Pass... Você ter um boneco já é... Uma vitória. Portão da crate a portas e escadas trancadas por dispositivos. É possível destrancar essas portas... Ou descer as escadas para criar atalhos. É a mesma coisa. Da Dark. É, Life of Desenvolvedores. Vamos ver esse aqui. Igualzinho o Dark Souls. Toma uma porrada inocente. Ah, espada quebra. Segura para carregar no contra-ataque. E aí... E aí... Peguei a chave Ele vai ficando cheio de sangue Ok Cara, eu acho que no PC deve estar um pouquinho melhor, cara Em relação ao gráfico Esse jogo é full price no PC, mas tem no Game Pass, cara O PC está melhor Pô, cara Olha, ou o PS5 está Ultrapassado bem rápido Ou os caras estão cagando Porque, pô, não está maneiro não, cara É, genérico Ué, eu abri essa porta aqui, né? Tem outra porta aqui? Não Aqui também não abre O braço esquerdo é o L2 Ele dá um soco Ué A bola ele corre também Porra, a porta é toda feia Por assim, caralho, não abre, né? Cara, talvez seja até questão de iluminação Vamos ver de novo o lance da iluminação Ajustar o brilho Faço ajuste de forma que as imagens escuras e claras fiquem invisíveis Porra, não é difícil, né? Assim está muito claro Assim ficou escuro, né? Baixar no PC Assim acho que está ok Ah, a resolução está baixa, cara Isso aqui é... Tipo assim, eu não sei se eu tenho jogado Muitos jogos em 4K E agora quando o jogo vem 1440p Eu sinto Diferença, mas Eu tenho certeza que se eu botar no PC 1440p Vai ser mais nente do que isso, cara Isso aqui deve ser 1440p com FSR Cara, está bacana o jogo Ficou melhor agora Questão de costume também Essa jogabilidade da Dark Ó, a espada quebrou Maneiro, ó Espada está quebrada É interessante, assim Pro Game Pass, então Me parece que os caras não jogam o jogo Tem 3 anos, cara Porra, não mete essa corrida aqui Ninguém pega, filho Não dá para pegar Corrida da Dark Tu zera o jogo Porra, cara Filha da puta de Pinóquio Ué, não posso mais encher o sangue, não? Porra O cachorro me pegou por trás Ah, a fogueira Ele enche o sangue de novo E conserta a arma também É fogueira ou não, né? Pelo jeito conserta a arma, né? Matei lá o outro do mundo Ah lá, ele fica cheio de sangue Grande exposição De Krat foi adiado A decisão foi tomada Para proteger os cidadãos Até que tenha Cessado o frenese dos títeres Que paralisou a cidade O ocorrido começou Na rua Rosa Isabelle Resultando em centenas de baixas Apesar da causa ainda ser desconhecida O número de baixas e a dimensão Dos danos está aumentando Conforme avança a crise A oficina e a empresa Veneghini A maior fábrica de títeres de Krat Anunciaram que ofereciam Suprimentos emergenciais Aos cidadãos E fariam o possível Para amenizar A situação Ofereceriam Ofereceriam Se eu Pensei que se eu pudesse Ah, se fizer assim Ele Merda Caralho Que porra é essa Porra Errei Estou jogando Quiablo Direto Burro Para caralho Usaram Objetos Que porra Que porra É essa Está afinando A espada A espada Para caralho Música O Pinocchio é um moleque, né? Porra A Dark já tá manjada, né, cara? O negócio é... São os bosses, né? E aí, aqui ficou mais bonitinho? Pô, essas porras são fodas, cara Tipo assim, olha como a textura Aqui das pedras no chão É uma porra Olha o Tessellation como é que é ruim Aqui, o Tessellation É, mas é Dark, né? Usar Artes das Fábulas Vamos tentar usar Artes das Fábulas Insertou-te de Gertrude Pô, mas tu aperta o botão, ele não defende, ele demora pra defender Olha lá, quando ele tá, quando ele tá E aí, acharam que aqui ficou um pouquinho melhor? O gráfico, porra nenhuma, né Quem zerou o Bloodborne, já zerou esse também Olha, aqui tá bonito, olha Caralho, eu tô atirando Caralho, eu tô atirando Cara, eu tô achando ok o jogo Só podia tá um pouquinho mais bonito, né É a Dark Deve ter um Buzz, né, no final dessa demo aqui Deve ter algum Buzz Pô, me deu ali uma É essa porra aí, Lies of P Pô, o bicho não escuta, cara Tu chega andando ali no foda-se, porque tu não tem o Paral, né Não tem o Paral não, não tem o Andar Abaixado Você pode andar, andar em pé, andar Abaixado Correr, pular, pular, se esquivar Abre aí, Pinocão Olha lá, cara, tá A iluminação que tá A iluminação que tá escrota, cara Poderiam ter feito uma iluminação melhor, cara Wow, what the fuck Hello there O festival é lá em cima, né Valeu, Irado Ah, ele tem, ó É o que tá fraquinha, a sombra É Soft Shadows É Soft Shadows É outra tecnologia Hum, já foi diferente da Dark Souls Dark Souls não tem isso Nem isso Não tem isso Pô, aaaaaah, quebrou a espada, aaaaaah Esquiva ficou melhor que o Dark Souls, cara Aquela porra escrota lá, daquele rolamento Já deu aquele rolamento, né Bom, é isso aí Lions of Pi Eu vou testar depois no PC Lá no canal do PCismo Pra gente ver como tá a qualidade gráfica do game Com tudo no máximo Peço que vocês se inscrevam no canal E é isso aí Tchau 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 Tchau